Fala aí, torcida vascaína, a gente tá de volta aí mais uma vez com o nosso canal Vamos Vasco aí com as novidades, notícias do nosso Vascão, uma semana extremamente decisiva pro Vasco, cara, vamos falar muito do jogo da Copa do Brasil, novidade no time, como que está a situação do Coutinho, será mesmo que ele vai jogar essa partida, vamos falar também aqui do Pedrinho falando a respeito da busca do Vasco por reforços, também vamos falar aqui do Paê que deu uma entrevista para um jornal francês e falou sobre o Vasco, o momento atual do nosso clube, tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativem o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal, vamos Vasco, tamo junto aí a galera que tá se inscrevendo aí no nosso canal, falta muito pouquinho, muito pouquinho mesmo aí pra gente chegar a 215 mil inscritos, se você puder se inscrever aí é de graça amigo, não deixa passar essa oportunidade pra ajudar aqui o nosso canal a crescer a cada dia, tamo junto aí Bom pessoal, finalmente aí o Vasco vai voltar a entrar em campo, né, depois dessa pausa pra data FIFA, no próximo dia 11, quarta-feira, o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense no jogo de volta pela Copa do Brasil, lá no Paraná, um jogo muito complicado, o Vasco tem a vantagem do empate, se perder por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis, se perder por dois gols de diferença, o Vasco estará eliminado e logicamente se a gente vencer, o Vasco já estará automaticamente nas semifinais da Copa do Brasil, pra enfrentar o Atlético Mineiro ou o São Paulo, que decidirão aí talvez quem será o nosso adversário O Vasco, por sua vez, vai ter alguns problemas aí no time, o principal problema, sem dúvida nenhuma, é o Léo Pelé ser titular, né cara, não, brinca Mas o principal problema, sem dúvida nenhuma, é o João Vitor aí, mami, que tá fora desse jogo expulso, né cara, injustamente no jogo lá de ida, lá em São Januário sem motivo algum foi expulso, claramente o Vasco prejudicado pela arbitragem daquele jogo, e o João Vitor, titular incontestável da zaga do Vasco, está fora desse jogo por incompetência da arbitragem, né O Atlético Paranaense perdeu também um jogador, mas era um jogador reserva, né o Dior, não fazia diferença alguma se ele fosse expulso, se ele jogasse essa partida, mas o Vasco perdeu um titular incontestável e vamos ter a volta do Léo Pelé, a zaga do Vasco e de quebra, ele não vai jogar somente contra o Atlético Paranaense, o Léo Pelé vai jogar também um clássico contra o Flamengo no final de semana, já que o João Vitor também tomou o terceiro cartão amarelo pelo Campeonato Brasileiro naquele jogo contra o Vitória ele foi o herói, fez o gol da vitória do Vasco frente ao Vitória lá no Barradão mas tomou o terceiro amarelo e desfalcará o Vasco também no clássico, ou seja vamos ter uma semana que o Léo Pelé será titular na zaga do Vasco aí, meu amigo, só Deus na causa pra ajudar o Vascão ali a passar ileso nas duas partidas pro Vasco ganhar da mulambada e principalmente se classificar aí as semifinais da Copa do Brasil e também tivemos aí uma grande novidade quanto ao Coutinho durante essa semana passada se falou que ele estaria pronto, 100% pronto pra essa partida contra o Atlético Paranaense hoje o discurso já é outro o jogador não teria treinado com o coletivo do Vasco, treinado com bola com os jogadores do Vasco normalmente e teria feito somente exercícios na academia do Vasco, não teve contato ali com o elenco vascaíno ali no treinamento com bola, né, pra treinar ali justamente pra partida os dois últimos treinamentos do Vasco ele não treinou juntamente com o coletivo do Vasco e ainda é uma dúvida pra essa partida a tendência que caso ele não jogue certamente deverá estar pronto pro clássico contra o Flamengo o torcedor já tá ficando até certo ponto impaciente quanto a essa questão do Coutinho o jogador não tem uma nova lesão ele tá somente tentando recuperar o condicionamento físico porque o Vasco também colocou ele numa fogueira danada assim que ele foi contratado o jogador se lesionou e logo depois teve uma fatalidade de pegar a Covid, né, cara uma grande infelicidade e o jogador ficou fora por um bom tempo ainda está fora é uma dúvida gigantesca pra essa partida contra o Atlético Paranaense somente aí perto do dia que a gente vai saber aí se o Vasco vai ter condição de colocar o Coutinho em campo ou não vamos torcer pra que dê tudo certo mas também se ele não tivesse 1% eu também não arriscaria levá-lo para Curitiba mas se ele tiver ali talvez 90, 95% seria interessante se o Vasco já tiver encaminhado bem a classificação colocar ele pra atuar minutos finais da partida pra dar um ritmo de jogo pro jogador que é importante, né, o cara precisa ter ritmo de jogo tá parado aí há quase um mês ou há mais de um mês com certeza o Vasco precisa dar mais ritmo pro Coutinho só que as notícias parecem que não são nada boas, né vamos aguardar aí os próximos dias o que vai acontecer nessa situação o fato é que o torcedor tá muito impaciente porque esperava muito mais do Coutinho mas infelizmente isso não é um problema do Vasco o jogador teve aí essas infelicidades desde que foi contratado deixa aí nos comentários e o que você espera do Vasco nessa Copa do Brasil um ponto interessante aí, cara caso o Vasco vença aí o Atlético Paranense se classificará para as semifinais e irá receber cerca de R$ 9.450.000 caso elimine o Furacão no total até agora o Vasco reembolsou mais de R$ 13.000.000 na competição e mais esses R$ 9.000.000 em caso de classificação o Vasco vai ter aí o bolso cheio somente com a Copa do Brasil o próprio Pedrinho ontem na entrevista ao Igor Rodrigues falou que ele tá sendo muito importante essas classificações do Vasco o dinheiro da Copa do Brasil muito importante pro clube e esperamos que o Vasco só consiga terminar a Copa do Brasil como campeão, né cara seria um grande sonho pra todos nós deixando os comentários aí se você acredita aí num bom jogo contra o Atlético Paranense o que você acha do Léo Pelé voltando e também a ausência do Coutinho que até agora não sabemos se vai ficar fora ou se vai pro jogo Bom pessoal, seguindo com as nossas notícias o País deu entrevista ao L'Equipe lá da França e ele elogiou bastante o trabalho do Pedrinho e também do Rafael Paiva ele concedeu a entrevista lá ao jornal francês e ele falou que o novo presidente o Pedrinho trouxe boas ideias aí ao Vasco e o novo técnico Rafael Paiva nos colocou de volta no caminho certo palavras aí ditas pelo Paê com certeza o torcedor está vendo um futuro muito mais próspero pro Vasco com o Pedrinho no comando e também claramente ali com a chegada do Rafael Paiva pra substituir o Álvaro Pacheco e também o Ramon Dias que já vinha muito mal o Rafael Paiva tá fazendo um belíssimo trabalho Poucas vezes aí as pessoas elogiam eu assisto ali as vezes ali o Esporte TV o ESPN raramente ali assisto ESPN mas acompanho mais o Esporte TV e nunca vejo esses caras elogiarem o trabalho que está sendo feito pelo Rafael Paiva com o elenco que a gente tem hoje em mãos com o Vasco a perspectiva do Vasco na temporada tomou uma goleada humilhante pro Cristiúma tomou uma goleada humilhante a maior goleada da história do clássico contra o Flamengo foi humilhado pelo nosso maior rival um ano que seria tenebroso pro torcedor um ano que seria de rebaixamento esse ano seria um ano de rebaixamento pro Vasco ele nos salvou ele, claro tá nítido que ele nos salvou do Vasco ser rebaixado o Vasco não vai cair de divisão o Vasco tá lutando pra ser campeão da Copa do Brasil e pra ir pra Libertadores via Campeonato Brasileiro isso daí mostra que o trabalho do Rafael Paiva é um trabalho excelente é um trabalho de excelência com o que ele tem em mãos pensa se esse cara tivesse dois bons zagueiros se ele tivesse o Paulinho e o Jair à disposição se tivesse mais algum atacante de lado tipo por exemplo o Roger Guedes da vida no elenco do Vasco o Vasco seria campeão meu amigo porque com certeza ele iria fazer esse time jogar o que nunca jogou ia fazer o Vasco voar no Campeonato Brasileiro mas com pouco que ele tem em mãos com jogadores se lesionando como o caso a gente falou do Coutinho outros nomes que se lesionaram jogadores suspensos com muitos problemas ele nunca reclamou ele nunca fez absolutamente nada nunca deu xilique sempre trabalhando com o que ele tem em mãos tentando corrigir os problemas dando oportunidades para o elenco todo você vê que grande parte dos jogadores do Vasco fizeram gols na temporada você vê a zaga do Vasco praticamente todo o sistema defensivo do Vasco todo mundo fez gol e com certeza isso aí tem o dedo do Rafael Paiva que é um cara que motiva a rapaziada está com o elenco fechado com ele e com certeza o Vasco vai colher muitos bons frutos aí na frente esperamos que no mínimo a gente conquiste uma pré-libertadores via Campeonato Brasileiro e que o grande sonho do torcedor claro é ser bicampeão da Copa do Brasil deixei nos comentários se você concorda com o Paeco a chegada do Pedrinho e também do Rafael Paiva mudaram aí o cenário do Vasco nessa temporada bom e por falar em Pedrinho como todo mundo sabe ontem ele deu uma entrevista muito importante ao jornalista Igor Rodrigues que trabalhava no Grupo Globo lá no Esporte TV ele falou respeito aí do porquê que não trouxe nenhum zagueiro para o Vasco até agora ele disse que os zagueiros pediram valores absurdos aí ao nosso clube valores que chegaram ao nível do Coutinho ele disse e frisou que não vai causar nenhum dano ao clube o C é uma gestão responsável não vai cometer loucuras de pagar salários astronômicos a jogadores o Pedrinho também ressaltou que poderia muito bem contratar quem ele quisesse fazer loucuras e não pagar ninguém igual todo mundo fez a vida inteira aí no Vasco isso é bem nítido né cara o Pedrinho sempre deixou claro que será responsável com o Vasco e não vai cometer loucuras ele está vendo que a folha salarial do Vasco é uma folha exuberante ele mesmo confirmou que a folha do Vasco é a quinta maior folha do futebol brasileiro para trazer grandes jogadores o Vasco teria que se desfazer de alguns outros atletas infelizmente não conseguiu dar um fim no Galdames e também aí no Rossi né cara que seriam dois nomes que poderiam ter saído do Vasco nessa janela de transferência os jogadores continuaram no Vasco muito porque no caso do Rossi o atleta não quis sair do Vasco não quis jogar a segunda divisão o Galdames não conseguiu se transferir para o San Lorenzo a negociação não foi adiante e o Vasco iria ganhar um grande alívio financeiro aí com a saída desses dois atletas o Galdames por sua vez como foi confirmado por vários jornalistas ganha na casa de 500 mil mensais o Rossi ainda a gente não sabe quais os vencimentos do atleta mas deve ser lido entre 250 300 mil por mês certamente deve ser isso que ele ganha no Vasco se brincar até mais né cara porque a seta sete partens fez loucuras aí à frente do Vasco e o Vasco hoje tem a quinta maior folha salarial mas o futebol não mostra isso né cara infelizmente a situação ficou crítica aí com o que a seta sete partens fez com o Vasco o Pedrinho teve que se virar para tentar ainda se desfazer de alguns atletas como foi o Serginho como foi o Eric Marcos que foi lá para o Ludogore com certeza não tinha um salário astronômico mas aliviou a folha Zé Gabriel foi para o Coritiba com certeza com um não alívio na folha salarial não teve como o Vasco trazer por exemplo o Sérgio Ramos como trazer por exemplo o Matip né com certeza o Pedrinho sabe da importância desses caras aí para o futebol mundial principalmente o Sérgio Ramos mas infelizmente o Vasco não conseguiu aí concretizar a contratação de um zagueiro teve muito perto de fechar com o Jango Laginovich devido à dívida das sete sete partens quando contratou o Juan Esfosa junto ao Newsot Boys o Vasco não conseguiu a contratação desse atleta a gente explicou ontem detalhadamente o que aconteceu no vídeo de ontem infelizmente essa situação certamente o Vasco não deverá contratar mais ninguém e esse é o elenco que será que é responsável pela temporada do Vasco o restante da temporada quem sabe lutar pelo título da Copa do Brasil e a vaga na pré-libertadores Bom pessoal esse é o vídeo de hoje valeu ter cheio até o final deixa o like se inscreve aqui o sininho tamo junto que nóis tchau 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 tchau